E aí Olá os feios, vai sair no YouTube Vai sair no YouTube Bora galera Carregado até o carro Missão peixinho hoje Missão peixinho Tchau obrigado Vem aqui que eu vou migar Chegamos aqui galera na Alecrim Ó os caras acham que passa lixeira aqui Pra pendurar o lixo aqui Não levar Ainda bem que não tem ninguém, não sei se tá proibido Mas nós passou de boa Agora Vamos pescar aí, se não vir ninguém mandar Nós vazar Mas nós só vai embora amanhã agora Porque rio é público O cara vai pegar nós na saída Mas agora Depois que chegou aqui já era Ainda vai catar esse lixo Tudo levar Pra deixar aqui é complicado Os caras jogaram a ração ali galera As piracanjuba começou a pular Tem um instante que pulou Olha lá Joga a ração e elas pulam Olha lá Pulando na corredeira Olha lá Vamos ver se eu pego uma Vamos ver se eu pego uma Olha lá Se eu pegar eu vou Piracanjuba Pode bater isca aqui Não é lá nas iscas? Nas linhas? Eu vou lá pegar a minha Espera aí Espera a canjuba Tá batendo aqui galera Mas não pega Pensa nas batidas Fica um pouco pra fora Fica um pouco pra fora Só que não pega nem Toma risca Ai galera Saiu o primeiro Mas nem pegou Tá aqui o bicho Pial de metro Eita Tem uma semana passando Na frente da câmera Já não pode falar Que verdade Tem uma semana passando 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 Amém. 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 É, não tem aqui dorado o cachorro. Amém. 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 Tino é 90. Com anzol número 2. Tchau, tchau.